Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lúcio, que é o Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. Irmãos, hoje Alanios das origens dos guerreiros escolhidos, é título longo mesmo. É título longo aqui com o nosso querido Alanios, pois hoje nós vamos falar, cara, da origem do Liu Kang. Está chegando o Battle of the Realm aí, e eu acho que essa é uma das perguntas que eles podem responder com mais detalhes pra nós, entendeu? De onde veio o Liu Kang, talvez por que ele é o escolhido, alguma coisa do gênero. Porque a gente vê cenas no trailer do Battle of the Realms que dão dicas pra gente, que eles irão explorar um pouco mais sobre o personagem ali e seu envolvimento com o Raiden e tudo. Então se você está curioso de poder conferir esse vídeo aqui com a gente, cara, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanios. Antes da gente entrar no ponto ali do Battle of the Realms mesmo, a animação que está chegando aí no dia 31 de agosto, deixa eu trocar a nossa tela. A gente separou aqui pra vocês, pessoal, o Book of Souls, um trecho onde eles falam especificamente do Liu Kang, tá? Tá em inglês aqui, mas a gente vai traduzir somente o início, que é o que importa pra nós aqui agora. E esse Book of Souls, pessoal, é um material de Mortal Kombat que engloba tudo, tá? Sobre os personagens, reinos, relíquias e muito mais, espécie. É um material que é não oficial, é feito por fãs, mas ele é muito preciso em termos de informação. E a gente já usou ele aqui outras vezes pra poder fazer vídeos pra vocês. Só pra abrir um parênteses também, eu cheguei a entrar em contato com eles pelo Facebook e perguntei, e eles asseguraram que tudo que eles colocaram aí, eles encontraram nos jogos. Então são informações que se a gente procurar, a gente acha no jogo. Isso daí foi o que eles asseguraram pra gente. Pra gente não, pra mim, porque foi o que eu perguntei, o cara nem sabia disso. Pois é, mano, aí ó, mais uma informação bacana aí com relação à veracidade das informações desse material. E aí, nós temos aqui, meus amigos, esse início do Liu Kang na era clássica, tá? Que é a biografia que importa pra gente, porque aqui na timeline do Mortal Kombat 9, que é o que eles contam aqui, não menciona muito essa questão do Liu Kang ser um órfão. Aqui que menciona, na biografia original dele, entendeu? Eles falam aqui que o Liu Kang é um nativo chinês que ficou órfão, bem novo, entendeu? Ou seja, ele tinha uma família e ele acabou ficando órfão, e eles não mencionam aqui o porquê. E aí ele foi adotado pela Ordem da Luz do Tempo Shaolin Lan. Ele foi treinado nas artes marciais chinesas e tudo mais, e ele ficou sabendo da história do Mortal Kombat, do torneio e tudo. Depois de um tempo, eles reconheceram as habilidades extremas que o Liu Kang tinha ali e tal, nas artes marciais. Ele era um cara realmente, assim, forte. E aí ele deixou o templo, deixou de ser um monge, e foi pra sociedade da Lotus Branca, criada pelo Raiden aí e tal. Que nada mais é do que a junção de guerreiros ali, em um grupo específico, pra poder combater as forças do mal de Outworld e tudo mais. Todas que ameaçam o reino da Terra. E foi aí que ele acabou conhecendo o Borai Cho, onde ele continuou seu treinamento, pôde concluí-lo. E aqui ainda menciona que quem ensinou o Flying Dragon Kick do Liu Kang, né? Foi o próprio Borai Cho. Imagina o Borai Cho dando aquela vadorinha do Liu Kang. Não dá não, mano. Não dá não, ele é muito pesado. E aí, mano, por que a gente tá trazendo essa informação aqui? Por que a gente acha ela importante? Porque, como a gente já mencionou no início do vídeo, o Battle of the Realms tá vindo aí, que é a nova animação. E uma das grandes promessas, obviamente eles não tão prometendo, a gente que tá supondo, né? Que é que eles vão explorar melhor, sim, a origem do Liu Kang. Porque ali, no Book of Souls, não menciona como o Liu Kang ficou órfão. No Battle of the Realms, a gente vê que um grupo de Tarkatanius mata os pais dele, o bebê se mantém vivo e é salvo pelo próprio Raiden. Entendeu? A gente vê ele lá, destroçando os Tarkatanius e tudo mais. E aí, tem uma parte, acho que os Elder Gods estão falando no trailer e eles mencionam o escolhido. E dá um foco no bebê e depois no Liu Kang, se eu bem me lembro. Então isso é uma coisa interessante da gente prestar atenção aqui, porque as informações sobre a origem do Liu Kang sempre foram muito escassas, sabe? E eu acho isso uma excelente oportunidade deles aproveitarem. Mesmo que a animação não esteja tão dentro da lore principal como estamos acostumados, por conta de certas mudanças que eles fizeram no Scorpion's Revenge, eu acho que é uma excelente oportunidade, sim, pra eles aprofundarem em questões que não foram tratadas dentro dos jogos, né, Aland? É, de fato, o trailer dá esse foco, né, ele dá a entender de que vai contar um pouco mais sobre o Liu Kang, né? O primeiro foi só sobre o Scorpion, praticamente a história, né, foi a história do Scorpion no torneio. E o Liu Kang, a Sony e o Johnny Cage estavam lá como personagens secundários, né, ajudando no desenvolvimento da trama. Sim. E nesse, aparentemente, vai ter um foco maior no Liu Kang, né, porque eles trazem pra gente essa informação sobre ele ser o escolhido e o Raiden ter percebido a pureza na alma dele desde bebê. Parada bem interessante, né? E aí, no primeiro momento, a gente tem, então, o Liu Kang, que foi órfão e treinado pelo templo Shaolin, e depois entrou pra Sociedade da Lotus Branca. Isso daí na timeline clássica, né? Na nova, a gente tem uma intervenção maior do Raiden na vida do Liu Kang, né? Então, a gente percebe aí que, com o tempo, né, a perspectiva que eles tinham a respeito do personagem mudou tanto pro lado do Liu Kang, como mudou também pro papel do Raiden dentro do torneio, né, Kai? Sim, exatamente, cara. Isso que o Alanis comentou, eles até falam aqui no Book of Souls mesmo, que o Raiden teve um envolvimento maior na vida do Liu Kang porque ele acompanhou mais o treinamento dele desde cedo. E isso é bem nítido também no Scorpion's Revenge, porque a gente vê o Liu Kang treinando com o Raiden. Ele já fez o treinamento dele lá com o Borai Cho e tudo mais, mas o Raiden sempre esteve acompanhando o tempo inteiro. E isso vai ser muito legal da gente poder ver com mais afinco lá no Battle of the Realms. E nessa nova animação, cara, eu acho que vai ser interessante também. Eles devem mostrar, na verdade, só os pais do Liu Kang morrendo, né? No início do... Isso deve ser bem no início do filme, eu acredito. Acontece esse momento dos pais dele morrerem, o Raiden salva o bebê e tudo, e mais pra frente, quando eles estiverem conversando com os Elder Gods, eles falam mais a respeito disso. Seria interessante eles comentarem quem eram os pais dele. Eu espero que eles entrem nesse mérito, entendeu? Pra gente poder entender mais também sobre a origem do personagem. Porque ele é um chinês e tudo, mas o que os pais dele faziam? Por que o Liu Kang é tão importante? Será que ele simplesmente nasceu com isso? É aquele negócio do escolhido mesmo ali? Pô, não, beleza. Tem uma criança nascendo aqui e a gente vai botar ela como escolhido. Ou tem alguma coisa a mais? Tirando o palitinho, né? Vem cá, molecada. Pega os palitinhos aí. É, Liu Kang, você foi escolhido. Seu palitinho era maior que o dos outros. Eita, ficou ruim isso aí, hein? Eu não falo nada, filho. Desculpa, povo. Mas no final das contas, a gente sabe que ele foi escolhido. E tem uma outra vertente que eles vão explorar no filme do Battle of the Realms também. Que é aquele poder sinistro que o Liu Kang desenvolve no braço. Que parece uma espécie de corrupção que tá tomando ele por algum motivo. A gente não sabe exatamente o quê. Eles devem explicar isso no filme, né? Mas eu acho que isso ali vai muito contra a questão do lado puro que eles mencionam que o Liu Kang tem. Pode ser que aconteça alguma coisa que desperte esse poder sombrio dentro dele. Saca? De repente a morte de alguém próximo. Tipo um Kung Lao da vida, né? Não sei, né? Kung Lao tá aí, tá lá mostrando os dedão dele pra todo mundo? Sei lá o que vai acontecer. Galera roda baiano e o Kung Lao roda o chapéu. Nossa, essa ficou muito ruim. A gente sabe dentro da lore do Mortal Kombat que o Kung Lao morre. Não é spoiler pra ninguém. A grande pergunta que fica é quando. Imagina, cara, se aquilo lá for alguma coisa que seja uma espécie de corrupção no coração do Liu Kang. Por conta da morte do Kung Lao. Ele desperta algo no interior dele, assim, que nunca existiu, por conta de um desejo de vingança, alguma coisa do gênero assim. E aí começa a manifestar no braço dele daquele jeito ali e talvez, não sei, ou então pode ser simplesmente a corrupção de uma Kamidogo, né? Então ele foi lá e usou aquilo porque ele ficou puto. Dá uma, vou bater nesse cara aí com essa cara de caveira. Isso aqui a gente tá fazendo suposições, né, pessoal? Não tem como a gente saber, a gente vai ter que assistir o filme. Pode ser um negócio totalmente diferente do que a gente tá supondo. Mas o que vai ser interessante, isso aí vai. Eu espero que eles explorem muito, assim, essa origem do Liu Kang. E a gente já fez um vídeo aqui no canal sobre uma matéria que saiu lá na IGN, dos produtores da animação falando a respeito. O próprio Ed Boon comenta sobre também que o Liu Kang, ele vai ser o coração do filme. Enquanto ele foi um coadjuvante no Scorpion's Revenge, a galera que é fã pode ficar mega tranquila que o Liu Kang agora vai ser o foco da parada, entendeu? Sem o Liu Kang não existe Battle of the Realms. Vai ser da hora. Assim espero, porque desde o início, eu acho que o Liu Kang, ele tá tendo a posição dele de protagonista da história sendo tirada aos poucos há um bom tempo. Scorpion e Sub-Zero são personagens extremamente populares. Mas não deveria ser colocado na história. Não é porque os personagens são populares que você muda a história. Não é porque a galera gosta mais do Kang que o Ryu vai deixar de ser o cara que vai bater no Bison no Street Fighter. Essa fidelidade ao conceito inicial, isso é muito importante pra mim no desenvolvimento de uma história. Já há um bom tempo que eu gostaria que o Liu Kang tivesse de volta a posição dele ali, como um cara que é uma cópia do Bruce Lee, que é o cara que carrega o título de campeão do Mortal Kombat, que é o cara que é o Zika da história, que carrega a história, sabe? Ele é o protagonista e ele precisa dessa posição ali, entendeu? Então, por favor. É isso daí, meus amigos. E agora a gente quer saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acham dessa questão da origem do Liu Kang que mencionamos aqui, dessas poucas informações que nós temos. E se vocês acreditam que eles irão explorar a fundo essa origem do personagem aí no Battle of the Realms, você vai ficar meio raso a parada. Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, se vocês gostariam de ver mais a respeito dele assim. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou se você dá uma olhada pro pinho esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais. Até mais.